Com a chegada da pandemia, nós tivemos aí uma grande crise sanitária e que, consequentemente, acarretou numa grave crise econômica. E a grave crise econômica, ela perpassa por alguns conflitos nas relações jurídicas existentes, quer contratuais, perpassa por necessidade da administração pública de adotar determinados procedimentos que devem ser pautados pela legalidade. Então, a advocacia, quer pública, quer como privada, ela tem uma importância muito grande, sobretudo para tentar estabilizar esses conflitos de interesses existentes, que foram naturalmente desgastados ou por uma questão econômica ou por questões sanitárias, e que, por essa razão, o advogado passa a ter agora um papel de ressuscitar a economia exercendo uma mediação, exercendo os meios, as soluções amigáveis de conflito, que eu acho que esse é o principal papel. A judicialização, que é um dos caminhos para o exercício da advocacia, ela, penso eu, que deve ser a última das hipóteses. Porque se a gente quer recuperar a economia, o advogado precisa ter um tom conciliador, precisa ter um tom de prudência e precisa entender que ele tem como participar do negócio do cliente, que não apenas com a judicialização, que não apenas com a propositura de ações, que vão levar muito tempo e não necessariamente acarretarão no resultado pretendido pelo seu cliente e, consequentemente, no resultado para o desenvolvimento econômico, quer de Minas, como dos outros estados. Legenda Adriana Zanotto